Turma, esse enxame aqui é um caso muito interessante que pode acontecer no apiário de vocês. Essa caixa estava em outra ponta aqui do mesmo apiário, só que praticamente tinha umas 20 abelhas. Estava para morrer. E para a gente não perder, a gente está tratando, está na entre safra aqui, está tratando com alimentação artificial. A gente resolveu trocar de lugar com a colmeia mais forte, que estava mais adiantada. Não prejudica a colmeia mais forte e essa daqui a gente vai ver agora como é que está. Eu vou até trazer um pouquinho mais perto aqui para vocês verem. A gente vai dar uma revisada para ver se as campeiras, elas conseguiram aumentar a quantidade de abelha aqui interna. E a gente, claro, tirou de outra colmeia, tiramos quadro de cria nova, para ver se elas conseguem puxar aqui naturalmente uma realeira. O ideal seria a gente ter realeira, mas a gente está passando aqui, não sabia que estava com problema, mas a gente já resolveu de alguma forma. Na próxima visita a gente pode trazer uma realeira, uma rainha ou uma princesa para fazer a introdução. Então vamos lá. Aí, vamos abrir agora aqui. Olha aí, abelha tem. Abelha tem aqui, nós demos uma alimentação, Ivan, não? Deu. Então tomou tudo. Só que a gente colocamos um pouco. Colocamos menos, colocamos aqui em torno de 350 ml e o alimentador hoje está vazio. E já está com bastante abelha, puxando até cera aqui. Vamos ver se ela já começou até a puxar a realeira. Praticamente não tinha nada de abelha aqui, gente. Só que a maioria é campeira, tá? Então, Ivan, passa mais uma fumacinha aqui por cima, por favor. Aí, estou. Maravilha. A gente colocou os quadros dela, que estavam já com cria e ela já depositou aqui o alimento nesse favo novo aqui. Então a gente continua deixando. E, olha, está puxando cera desse lado também. Isso tudo porque as campeiras já estavam também bem alimentadas. Esse é o quadro que a gente colocou de outra colméia. Um dia só é muito difícil ela querer puxar a realeira, tá? Mas vamos analisar aqui. Ainda tem muita cria nova, apesar de ter cria fechada aqui, que é importante também. Então, possivelmente, está cheia de cria nova ainda. Possivelmente entre hoje e amanhã elas vão puxar a realeira aqui. Se não tiver, na próxima visita a gente já vem aqui com uma rainha pronta, uma princesa, e faz a introdução tranquilamente. Ou realeira. Aqui, outro quadro com cria um pouco mais nova. E creio que vai ser daqui que elas vão começar a puxar a realeira de algum lugar aqui, olha. Tem bastante cria nova aqui. Então, vamos deixar e daqui uma semana a gente avalia de novo, ver se tem a presença de realeira. Excelente, olha. O enxame que estava praticamente morto, a gente conseguiu salvar. Inclusive, eu vou dar mais uma lâmina aqui, porque elas já estão puxando o outro lado. E a gente tem que dar trabalho para elas, né? As que estão puxando, a gente dá cera. E isso não vai impactar em nada. Obrigado, Ivan. Para elas puxarem realeira nas crias. Porque elas não abandonam cria para puxar a cera. Porque cada abelha tem sua função aqui. Então, se estão puxando, a gente oferece. Elas estão pedindo, a gente oferece. E é isso aí. Vamos continuar aqui. É só um detalhe. Pode jogar a fumacinha, Ivan, porque a gente vai fechar. A gente vai continuar com a tampa virada do lado contrário. Que é só um aviso que a gente tem que olhar com mais cuidado essa caixa aqui. Quando a gente tiver já rainha em postura, a gente vira na posição normal. E é isso aí. Estou feliz com o resultado. Turma, esse enxame está em crescimento. A gente vai fazer um manejo que eu recomendei no nosso mini curso da alimentação líquida, Energética e Proteica. Ivan está colocando aqui o alimentador agora. E a gente vai abrir espaço para a rainha fazer postura agora. Porque ela, como fez muito frio, ela pegou aqui o alimento e está estocando. E olha que a gente está dando 700 ml. Vou mostrar para vocês o estoque de alimento. E o que a gente vai fazer para ajudar a abrir espaço. Porque a gente já está com o sobreninho, mas crescendo aqui na vertical. Então, acompanha aí. Vocês vão ver. Eu vou subir um pouquinho para que fique mostrando aqui também a hora que a gente colocar o sobreninho. Vamos lá. O enxame está com uma boa população de crescimento. Já por cima. Aí, está bom. Então, aqui. Esse é um favo que está sendo puxado. Olha, tudo que vocês conseguirem ver que está brilhando é xarope. Então, ela está pegando e estocando já a xarope. Porque ela não está consumindo tudo na hora. Então, ela está estocando um pouquinho. Vou deixar esse aqui de lado. Só que esse aqui estava em cima. Perdão. A lâmina estava em cima. É que eu já tinha colocado aqui. Mas, quando eu vi esse favo aqui com bastante xarope. Olha aí. Tem bastante xarope. E já está com uma quantidade de área puxada muito boa. Para a rainha fazer postura. E esses dois aqui, já estão com cria. E não tem mais espaço. Ela tem que correr. E a gente não quer que ela pare a postura. Então, já que está cheio de alimento. A gente vai fazer o seguinte. Aí, bem pouquinho mesmo. Eu vou pegar aqui. Olha lá. Jogar aqui em cima dos quadros. Cair um pouquinho lá embaixo também. Deixa eu voltar aqui. O que o ideal é que caia nos quadros. Aí. Vou virar o outro lado. Opa, esse aqui. Jogar em cima dos quadros também. E agora a gente tem alvéolos. Não tão vazios de xarope. Mas agora, como tem pouco. Elas vão consumir. E vão abrir. Para a rainha fazer postura. A lâmina volta para cima. Vou colocar do lado daquele próximo quadro de cria. E agora, ela tem mais espaço para fazer. E sem perder o xarope aqui. Vou tirar esse aqui e pôr para cima. Vou trazer o alimentador para cá. Vai ficar aqui encostadinho nesse último quadro aqui. Vamos colocar aqui o sobreninho. Deixa eu ver se está aparecendo na imagem, tá? E agora, daqui não tem alimentador. Só que a gente vai colocar outro. Que é o que a gente tem hoje. Para fazer aqui a parede. Para ajudar a aquecer. Aqui não vai nada. Só vai fazer aquecimento. E podem utilizar o poncho também. Que vai desde aqui de baixo. Vai encapar o enxame. E chega lá na outra ponta. É o que a gente chama do poncho. Que encapa mesmo nesse sistema de crescimento vertical. Que eu tenho gostado muito. E recomendado. Para que ela possa crescer com mais rapidez. Beleza? Ficou chique demais. Dá conta? E está crescendo que é uma beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.